No programa de hoje daremos continuidade à série Covid-19 e o Novo Normal, entrevistando Ciro Pedrosa, jornalista, radialista e publicitário, doutor em linguística, aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ciro, qual o papel do rádio nesta pandemia de Covid-19? Nunca se ouviu tanto rádio no Brasil e no mundo quanto nesse tempo de pandemia. O rádio foi o meio de comunicação que mais cresceu em audiência, cresceu em credibilidade, cresceu em respeito junto à opinião pública, junto à população. E isso se deu justamente pelo papel destacado de muitos bons, excelentes profissionais de comunicação que atuam nesse veículo, que tomaram para si o protagonismo desse instante. E estão levando muito mais do que a informação à casa das pessoas, à vida das pessoas. Estão chegando nessa hora difícil com a música, a boa música, a comunicação direta, fácil e mais que isso, acendendo com o seu trabalho, com sua atuação, a chama da esperança que nos mantém vivos nesse momento de incerteza, que nos mantém esperançosos, confiantes de que isso tudo vai passar. E quando a pandemia passar, nós sairemos muito mais fortes do que entramos. Que lições você observa que o novo normal vai trazer para a prática diária do fazer rádio? Como diz a canção de Roberto Carlos, daqui pra frente tudo vai ser diferente. O rádio vai ter que ser mais inteligente, o rádio vai ter que ser mais resiliente, o rádio vai ter que ser mais criativo, o rádio vai ter que trabalhar dentro de uma nova realidade, que de certo modo o favorece. Com as pessoas mais em casa, com as pessoas fazendo esse novo normal, que não é mais como era antes, sempre haverá espaço para a boa comunicação do rádio, sempre haverá espaço para que o rádio chegue com a boa informação, com a boa música, com a boa comunicação, mantendo a chama viva, orientando as pessoas, e claro, sendo aquilo que ele mais sabe fazer, pode fazer e tem feito ao longo desse tempo todo. Ser a melhor companhia para quem precisa de companhia. Conversamos com Ciro Pedrosa, jornalista, radialista e publicitário, doutor em linguística aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Amanhã eu volto com mais uma reportagem da série Covid-19 e o Novo Normal. Fiquemos todos com as bênçãos de Senhora Santana. De Natal, Alexandre Mulatinho. Fiquemos todos com as bênçãos de Senhora Santana.